Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o ASICS Geo Nagoya 6. Todos nós gostamos muito da ASICS por causa do Nimbus, do Cumulus, do Magic Speed. Mas quando o assunto é modelo de entrada, a conversa azeda. Além do Geo Nagoya 6, tem o Hypersonic 4, o Meteora, o Geo Quimera, o Geo Espectrum, o Geo Shogun 6 e mais alguns. E todos eles dividindo as mesmas características. Fabricação nacional, perfil baixo, espuma EVA genérica, mais de 300 gramas e ruins. Assim nem a ASICS te chama para eventos. E você que é um software? O Geo Nagoya 6 segue exatamente esse padrão e não acrescenta muita coisa ao concorrido mercado dos tênis de corrida mais acessíveis. O ajuste é ok, nota 7,5 e não precisa comprar um número maior. Mas essa espuma sem nome é dura e parece que está o tempo todo querendo te irritar. Nota 6,5 em conforto e amortecimento. E diante desse cenário, o máximo que ele pode levar em experiência de corrida é uma nota 7, pouco responsiva, pesada e sem graça. O Nagoya segue a programação visual tradicional da ASICS, que é a mesma desde que foi criada pelos Neandertais há 50 mil anos. Nota 7 em estilo. E ele definitivamente não me convenceu a comprá-lo por R$ 350, nota 6,5 em custo-benefício. Com essa grana você pode, dentro da própria ASICS, levar o Geo Excite 10 ou fora dela, o Nike Winflow 10. Nos dois casos é um bom investimento. E usando a minha metodologia de média ponderada, que não previu a histórica e majestosa goleada do Mengão, chegamos a uma nota final bem baixa, de 6,8, para o ASICS Geo Nagoya 6. Essa é a semana Coldplay, mas só Coldplay de 2000 a 2002. e Wezerra Friday. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL